Fala aí pessoal, a gente tá aqui no Capim Burger, que é uma hamburgueria tematizada aí de capivaras. Então vão ter vários hambúrgueres, petiscos, a comida é bem nesse estilo. Tem happy hour, chopizinho aí com promoção, drinks bem diferentes. Então vem comigo, tô cheio de fome. Gui Perino, Joãozinho tão comigo. É, tamo junto, esse é o Gui Perino. E vamos lá! Vamos ter que pegar a maionese aqui. Hum, muito bom. A maionese bem boa também. Esse aqui é o Aperol Mule. É tipo uma imitação do Moscou Meu com Aperol. Tipo a divisão dos dois. Ah, é bom. Ó, desfiando aqui ó. Caraca, com massinha saindo. Então vem, esse é na geleinha de pimenta. Ó, essa costela aqui tá absurda. Tá desfiando a rua. E a geleinha deles é muito boa também. Ela é, essa geleia é, ela tem o docinho, mas ela, o picante é muito bom. Deixa eu ver aqui um lado, tá assim. Aí, deixa eu ver aqui o outro. Vai, que isso. Aí, fica, a bolinha é perfeita. Fala aí como é que ficou essa combinação. Pô, vai só, óbvio. Foi mesmo? Não ficou muita mistureba? Minha vez. Testa aí, testa aí, pro seu calmo. Não, eu só quero com maionese mesmo. Vai. Vou fazer uma prática. Pra mim? Bom demais. Vai lá, vai lá. Óbvio que tu vai gostar. Vai, ficou bom. É que esse bolinho de costela aqui é muito bom, velho. Já tá acabando aqui. Mas peçam esse bolinho aqui. Bom demais. Tá maluco. A coxinha é gostosa também, mas o bolinho tá diferenciado. Mas não são mais. Cardápio deles. Blue cheese, bris... Ó, esse de bris deve ser... Caraca! Pão, briote, maionese da casa, rúcula, blend bovino, queijo, bris, bacon, gelé de abacaxi com pimenta e piquetes da casa. Vai, esse é o teu, Guiperino. Tu diz? Ou não? Esse é o meu? Pô, eu achei esse bris. Tu acha que eu vou gostar, meu? Tu conhece o meu gosto? Eu acho que tu vai. Eu tô pensando em... Eu queria pedir esse até pra mim. Se tu quiser ficar com o novo, pode ficar. É, tu pediu... Qual que é a mato daí? O Parma é o novo do cardápio, que a gente vai mostrar como é que é. E a gente tem outros dois. O que tem nesse Parma? Hambúrguer parmigiana. Te joga, meu querido. Pão crocante, assado na hora, filé mignon, empanado, molho de tomate da casa, queijo colonial, maionese e picles da casa. Deve ser bom. Uou. Caraca, que loucura. Olha isso daqui. É um filetão de filé mignon. Direito. É um bifão de filé mignon, ó. Caraca, como é que come isso? Aí, Melo, bota tudo cheio na boca. Um pedaço de carne. Um, dois, três... Olha lá, o pão é super crocante. Dá o pavo. Nossa. Hum! Ah! Vai, meu querido é que é tão bom. É um filé mignon, com molho de tomate, picles, essa maionese caseira da casa aqui que é muito boa. Bem molhadinha, a carne bem macia, bastante queijo. Muito bom. O Joãozinho pegou o American. Ah, é. Pode comer, querido. Muito bom. É? Mostra ele pra câmera aqui pra gente. Ah, ele tá bem no ponto, a carne. Hum! Pô, esse é o meu passado. Pensei que ia... Nem ficou usando, não. Pensei que ia vim cru. Mas, meu, tem muita geléia. Bem bom. Rapaziada, devorando. Como é que tá teu egg, Perino? É hora do silêncio. Só come. Só come não dá um fio. Tá muito bom. Vou lançar uma batata aqui, ó. Vai, faz a boa. Fica melhor ainda. É mesmo? Uhum. É. Qual que é o meu? Bri? O teu é o Bri. Peçam esse. Vai, esse aqui é completinho, tem tudo e é muito bom. De queijo Bri aqui do Guiperiano. Hum! Boa! Hum! Tá trigo. Pô! Muito bom, né? O picles deles é top. O abacaxi quebra, dá um docinho ali, cítrico também, muito bom. Bá? Bizarro. Aí, vem. Vem, Fupi. Hum! Hum! Bom! Ficou trigo? É literal queijo empadado. Essa daqui é da boa, né? Essa é da boa, essa é da boa. Vamos, bom. É bom? Queijinho empadado. Muito bom. Olha, o que chegou aqui é... Olha, é sobremezado. Espera aí que eu esqueci o nome dela. É... Torta? Torta gelada. Torta? E como é que é? Torta gelada. Tá, vamos lá. Acho que eu vou pegar aqui, ó, melhor, ó. Fazer aqui, ó. Pau! É uma tortinha meio sorvete. Hum! 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 Bó! Hum! Rodaro, meu veredito! Hum! Muito bom! Muito bom! Esse mumu aqui, ó, ótimo! Tá bom! Duas camadas de brownie recheadas com creme de doce de leite e leite condensado, regada com uma calda de doce de leite, de sobremesa, tem também brownies e cookies, esse daqui é de Nutella. Hum! Pô, fofinho, gostoso! Boa! Bom! Pode falar que... Não, não, a sobremesa ali é melhor, naquela gente. Mas tá bem bom esse daqui. Tá abrindo seu cu aqui? Vamos ver se é bom de verdade. É bom! Mas eu gostei mais desse daqui. Óbvio! Esse vídeo vai ficando por aqui, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a sineta pro nosso querido editor Luqueta. Capim Burger aí. Muito bacana, os hambúrgueres são super bem elaborados. A gente pegou umas opções bem diferenciadas, com queijo brie, abacaxi, a nova da casa. Hambúrguer de filé mignon, isso eu nunca tinha visto, com molho de tomate também. Todos muito gostosos. Já aproveita, deixa um comentário aí no vídeo, alguma dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem, que no próximo vídeo pode ser que eu leia essa pergunta de vocês ao vivo aí e responda em vídeo, valeu? Tamo junto, rapaziada!